Olá, um livro de contos de uma escritora cearense e que traz histórias de personagens femininas. A mulher mais amada do mundo, da doutoranda em literatura, professora de escrita criativa, escritora, produtora cultural e youtuber, Vanessa Passos. E é ela quem vai conversar com a gente hoje. Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda ao Cabeceira. Tudo bem, é um prazer enorme poder estar aqui com você, Rosane, no programa. Eu acompanho sempre. É uma alegria poder estar falando sobre o livro A Mulher Mais Amada do Mundo. Obrigada, querida. Vanessa, como surgiu o livro A Mulher Mais Amada do Mundo? E a vontade, a ideia de escrever sobre personagens femininos. A ideia surgiu de uma pesquisa. Eu venho pesquisando sobre mercado editorial e eu percebi, a partir de uma pesquisa da professora Regina Deucastan e da Universidade de Brasília, em que o mercado editorial, ainda hoje, ele privilegia a publicação de escritores, homens. 70,6% das grandes editoras ainda publicam homens. E que mais de 50% dos protagonistas, dos personagens dessas histórias, também são masculinos. E aí veio essa inquietação, trazendo, inclusive, o ensinamento da Shimamanda, que ela fala do perigo da história única, da nossa literatura poder ter essa diversidade e ter essa pluralidade. Então, eu, que já era escritora, contista também, tive a ideia de que a unidade desse livro seriam que todas essas personagens seriam femininas, das mais diversas possíveis, os mais diversos contextos, idades e vivências sociais também. Então, quem são essas mulheres? Como você se inspirou para falar sobre essas mulheres? Bom, as mulheres são, de fato, as mais diversas possíveis, né? E o mais interessante é porque eu quis trazer o cotidiano dessas mulheres. A vivência de cada uma dessas mulheres, nas suas fraquezas, nas suas dores. Porque quando se fala sobre empoderamento feminino, que é algo que está muito em alta, a gente pode cair no mito da mulher 100% forte. E o que é trabalhado na mulher mais amada do mundo é a condição humana. É o fato das forças que essas mulheres têm, mas também das suas vulnerabilidades, também das suas fraquezas. Então, a gente tem aí vários tipos de mulheres. Mulheres que vão lidar com a maternidade, entender a responsabilidade que é ter essa relação. São mulheres que têm as suas ambições e que vão aí também se colocar dentro desse universo que muitas vezes também é machista, é misógino. E elas vão ali fazer as suas lutas. Então, são esses contos que trazem, inclusive, como a escritora Tessia Montenegro, que escreveu a orelha do livro, ela fala que são pequenas rupturas, pequenas mudanças, pequenas vinganças até ali de algumas dessas personagens que vão trazendo a beleza desse livro. Quais os temas abordados? Interessante, porque eu, enquanto professora de escrita criativa, quando se pensa num livro de contos, não é só jogar todos os contos que você escreveu ao longo da vida num único livro. Não, ele precisa ter um fio condutor que une essas histórias. E esse fio condutor é justamente essas personagens. Mas a temática são as mais diversas possíveis. Durante o livro A Mulher Mais Amada do Mundo, a gente fala sobre amor, sobre ódio, sobre a morte, sobre a vingança, sobre a perda. Então, são temas variados que vão perpassando aí pela vida dessas mulheres. E essas mulheres, as personagens são reais ou de ficção? As personagens são ficcionais. O livro é, de fato, um livro de ficção. Mas, enquanto doutoranda, a gente sabe que existe um conceito chamado verossimilhança, que é a semelhança com a verdade. Então, é óbvio que muitas leitoras vão se identificar com essas histórias, com essas cenas, com essas situações. Porque, sim, são histórias ficcionais, mas que encontram esse fio, esse pé na realidade, esse pé no cotidiano. Vanessa, eu sei que o livro ainda não está pronto, não é? Porque vem aí com o financiamento coletivo. Mas eu gostaria que você lesse um trechinho de um conto pra gente, pra que o público já tenha aí um gostinho do que vem por aí nesse livro A Mulher Mais Amada do Mundo. Eu vou ler um trecho do primeiro conto, que é a abertura do livro, e conta sobre a história de uma mulher que tem uma jornada tripla, que está completamente exausta, e essa relação entre esse cansaço e esse corpo. Só assim para e deita. Fica se perguntando se o corpo não é mais esperto que ela. E quer deitar mais. Descobriu que só assim para fazê-la parar. No sonho, ela continua trabalhando, correndo, o mesmo pesadelo todo dia. Corre, ela acorda no sonho. Corre, não pode parar. Ele vai alcançá-la. Corre, precisa correr. Precisa dar pressa para escapar. Não pode parar. Acordada, não quer lembrar. Só esgotada. Talvez morta. Vai poder, enfim, descansar. Verdade, viu? A vida da mulher é muito cheia de afazeres, né? Esse cotidiano no qual a mulher precisa e tem uma cobrança excessiva sobre si mesma, e o corpo está completamente relacionado com toda essa constituição feminina. Vanessa, a pré-venda do livro está sendo feita através de um financiamento coletivo, né? Explica para a gente o que é um financiamento coletivo. Olha, o financiamento coletivo de uma obra é quando você cria um projeto. No caso, eu criei o projeto do livro A Mulher Mais Amada do Mundo, inclusive no vídeo de apresentação desse projeto, no Catarse, que é o site onde é disponibilizada a pré-venda do livro e onde você pode adquirir. Eu falo e trago um questionamento para os leitores, né? Quantas mulheres, quantos escritores cearenses vivas você já leu em 2020 e na vida? Então, eu trago e mostro a importância desse projeto, e lá você pode adquirir o livro em pré-venda e pode adquirir também recompensas, né? Tudo feito pelo site do Catarse, A Mulher Mais Amada do Mundo. E aí, quando finalizar a campanha, cada pessoa vai receber em casa o livro autografado, tudo direitinho pelos correios. E quando está previsto essa... com que o livro vai ficar pronto? Olha, eu fico muito feliz porque a pré-venda em... Geralmente, o período de pré-venda no site é de 45 a 60 dias, né? Durante praticamente dois meses. E já no primeiro mês, nós alcançamos 84% dessa meta. Falta muito pouco para a gente conseguir fazer o livro A Mulher Mais Amada do Mundo ir para o ar, né? Poder ser de fato publicado. Então, você que quer adquirir, tem até o dia 30 de outubro para poder apoiar e adquirir o livro na campanha pelo Catarse, o livro A Mulher Mais Amada do Mundo. Após o término, né? O livro vai ser impresso e já começam os envios pelo correio para cada um dos apoiadores. Vanessa, fala um pouco da equipe de produção do livro, né? Você está com muita gente boa aí, trabalhando nessa obra, né? Fala um pouco para a gente. O livro, ele teve a participação de grandes profissionais da área da literatura e da arte como um todo. As ilustrações do livro serão feitas pela Raiza Cristina, que é um artista visual incrível. A orelha do livro vai ser escrita pela Tércia Montenegro, que é uma escritora cearense premiada. A quarta capa do livro vai ser escrita pelo contista Marco Severo e o pós-fácil do livro pela escritora Cadantas, que também é cearense e está em Jundiaí, em São Paulo. Então, a equipe é maravilhosa. O capista do livro é o Sérgio Ricardo, que é o capista da editora Moinhos. Então, a gente está aí com a equipe de profissionais incríveis para fazer esse livro ir para o mundo. Com certeza. Então, convido as pessoas, mais uma vez, o público para participar do financiamento coletivo do seu livro. Eu convido você a conhecer essas personagens, essas mulheres e se aventurar por essas dores, por essas fraquezas, por esses amores que vão estar nesses contos e nessas personagens do livro A Mulher Mais Amada do Mundo, na pré-venda do Catarse. Vanessa, parabéns por esse lindo trabalho. Parabéns por você colocar a vida de mulheres numa obra, por ter esse interesse de colocar a mulher como protagonista dos seus contos e sucesso no seu financiamento coletivo, que você consiga realmente colocar a mulher mais amada do mundo para o mundo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de falar desse projeto A Mulher Mais Amada do Mundo, que vai contribuir para que esses dados e para que esses números possam mudar, para que, de fato, nós possamos ter mais escritoras cearenses e mais mulheres publicando e colocando as suas histórias no mundo para mais leitores. Obrigada. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais literatura, cultura, para você. Aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. E o Cabeceira de hoje fica por aqui.